Olá, alunos! Primeiro ano, nossa aula será língua portuguesa, nas páginas 77 a 79. Vamos aprender mais sobre as letras. Você vai reler a Adivinha 2, pintar as duas letras diferentes que aparecem na resposta da Adivinha. Adivinha, elefante, elegante. Pinte as duas letrinhas que são diferentes. Vamos brincar com o alfabeto móvel? Você primeiro vai montar a palavra foto, depois vai trocar o F pelo M e escrever a palavra formada. Por exemplo, moto. Você vai fazer isso dando continuidade aos exercícios apresentados na apostila, trocando as letrinhas e formando novas palavras. Vamos aprender também sobre as sílabas. Você sabe o que é uma sílaba? Você vai observar os exemplos na sua apostila. A palavrinha for-ni-ga. Você também vai observar vogais sozinhas. Elas também podem formar sílabas. Observe na palavra o-vo. Somente prestar bastante atenção, porque as consoantes sozinhas, elas não formam sílabas. Então, é necessário ter consoante e vogal. Ou a vogal para fazer o som das sílabas nas palavras. Você vai dizer em voz alta e devagar as palavras da tabela. Depois, para cada pedacinho de palavra, pinte um retângulo. Então, vamos lá. Vamos fazer o primeiro exemplo. For-mi-ga. Olha aí. Se você quiser acompanhar com as palminhas, também é bom. For-mi-ga. Quantas sílabas apareceram na palavra formiga? Três. Então, você vai fazer, vai pintar três retângulos na tabela. Vai dar continuidade a esse estudo. Completar também, na alternativa da questão da página 79, vocês vão observar aí, cada espaço vazio você vai completar com uma sílaba. Na palavra casa, qual a sílaba que está faltando? Então, você vai completar e escrever a palavra. Ok? Desenhar o desenho na questão 6. Escrever o nome do animal. Você vai observar qual é a figura, vai escrever o nome, vai escrever quantas partes tem esse nome, e depois vai escrever esse nome com um traço entre as partes, para separar as sílabas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e bons estudos! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto